Bom dia, bom dia meu povo, olha com quem eu tô aqui ó Eu demorei um pouco vir aqui que eu tava esperando juntar algum dinheiro Algum recurso pra poder a gente dar continuidade na casa do seu Luiz E terminar a casa do seu Luiz, certo? Graças a Deus entrou uns valores em caixa Eu creio que com mais uns R$1.500 dá pra terminar a casa dele, certo? Pintura e tudo, certo? Agora vamos esperar aí em Deus que toque no coração de outras pessoas Pra as pessoas ajudarem pra gente terminar a casa do seu Luiz e entregar a casa aí Certo? Então vamos lá Me diga uma coisa, quer cortar o cabelo? Hã? Quer cortar o cabelo? Não, é... Dá pra... Passar Tu tem coragem não que eu... Tu não deixa não eu cortar não? Não, agora não Por quê? Porque não Eu tô com a máquina aí Tá, mas eu só corto lá pra... Tu só corta lá, né? Isso é Porque teve umas pessoas aí pedindo Cléber, porque tu não faz a mesma coisa que tu faz com o seu peito Tu faz com o seu Luiz É Por quê? Porque eu já perguntei a ele algumas vezes Mas ele só corta num canto só Nem aqui em Bernardo Vieira ele corta O gato saiu, ele correu atrás do gato Mostra aqui o pessoal, o gato O gato, o gato correu, ele correu atrás do gato Tem quanto tempo tu tem esse gatão? É bonito, ó É bonito, né? É Hein? Tem quanto tempo tu tem esse gato aí? Eu já perguntei se ele queria que eu cortasse o cabelo dele, né? Que nem eu fiz com o seu pedo lá Só que ele não, ele não quer Ele corta lá com esse barbeiro Quer cortar? Quer que eu corte? Só manda Cis cortar lá no... Cis, né? É Mas não quer que eu corte não? Não Eu corto bom, hein? Corto mais nem agora, não Então vamos lá Encosta por causa do gato, né? É Aí Aí no caso então ele não quer que eu corte o cabelo dele, certo? Agora não É a mesma coisa que eu faço com ele Que eu faço com qualquer um que precisar, certo? Agora só que tem pessoas que não aceitam, né? Aí é complicado É E aí? Tá bom, Vinho? Aí Vamos lá, agradecer o pessoal, né? É Esmeraldo, logo, logo, se Deus quiser Daqui pra semana que vem A gente volta aos trabalhos aí pra gente terminar a casa do seu Luiz É É Esmeraldo, Nova Canaã Dez reais Carlos, duzentos reais Carlos e sua esposa Duzentos reais Vamos lá Eliane Saraiva, Belém do Pará Cinquenta reais Não Fala Nome Mato Grosso Cento e oitenta e cinco É Cidinha Torelli Cinco reais Ele não passa não, vai não Ele não passa não, senhor Ele não vai não por causa do coisa Fica aí, ó Ele vai não por causa do coisa Do Da porta que tá fechada É Não Fala Nome, né? Cento e oitenta e cinco Uhum É Cento e oitenta e cinco É Mato Grosso Cento e oitenta e cinco É Tempura É Tempura Deixa ele aí, deixa ele aí É Não é Tempura A porta de barra Põe a atenção no vídeo aqui Que eu tô me desconcentrando É Cidinha Torelli Cinco reais Eita É Daniel Borges Quinze e vinte É Marico Japão Cinquenta reais Não Fala Nome Dois reais Alcione Carmos Carmos Cem reais Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Maria Leonidia Cinquenta reais Não Fala Nome Dois reais Tânia Haddad Cem reais Uma amiga da Alemanha Cinquenta reais Vânia Matias Cinquenta reais De uma amiga de Santa Catarina Cinquenta reais Leandro Leandro Moreira Trinta reais Leandro Moreira Trinta reais É Doador Anônimo Interior Ode Natal Rio Grande do Norte Cem reais É Jade Jade Hildo Vinte e oito reais Maria Tereza Maria Tereza Nove e noventa O É Noventa e nove Cetal Não Falar Nome Mato Grosso Cento e oitenta É Cátia Tupan Cinco reais Não Falar Nome Mossoró Quarenta reais Tá acabando Seu Deus Tá acabando Tá É Carlos de Taubaté Seis e cinquenta É Eloísa E Seu Maurício De São Paulo Quinhentos reais Então totalizando Esses valores Deu um valor De mil Oitocentos e oito E nove reais Certo Mil Oitocentos e oito Reais Mil Oitocentos e nove Reais Certo Então pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês Por vocês Se Deus quiser A semana que vem Lê Ele tá lá na casa Dona Margarida Se Deus quiser Eu quero deixar aquela casa Em ponto de coberta Pra gente poder Cobrir Com a ajuda de vocês Cobrir ela Pra quando chegar a chuva O inverno A casa tá coberta Tem pra onde eles Eles Entrar pra dentro Correr pra baixo Né Então Graças a Deus Seu Luiz Tá aqui morando Nessa casa hoje Mas a casa dele Graças a Deus Já tá coberta Né Mas com fé em Deus Já entrou a parte do recurso aqui A gente vai dar continuidade Na obra dele Pra gente entregar A ele Certo Ajeitar o banheiro Puxar o piso Fino E o E o cimento queimado Pra que ele possa morar Certo Muito obrigado Deus abençoe vocês Tamo junto E obrigado pessoal Por que estão ajudando E vão ajudar mais Pra frente Que é pra Rodir a casa Todinha Pra deixar prontinho É né É Ele tá dizendo Rodir a casa É porque tá faltando Sapriscar lá a casa também Aí tem que sapriscar Ela todinha por fora Que não foi sapriscada ainda Foi rebocada por dentro Mas falta as partes de fora Então Que Deus abençoe vocês Tamo junto Olha a diferença que você faz Na vida das pessoas Com as ajudas de vocês Orando Rezando por a gente A dedicação de vocês Aí do outro lado da câmara É muito importante Eu correndo de cá Vocês correndo daí E a união faz a força E nós traz dignidade Para as famílias que Que precisa Famílias carentes Muito obrigado Fiquem todos com Deus Tamo junto Cuida Tamo junto Obrigado É show papai É show papai Show papai Deixa eu cortar o cabelo Não Agora não É show papai É show papai É show papai É show papai É show papai